Bom, você tá assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link pra você participar também com a gente ao vivo. Ficaram bravos. Muita gente entende a entrevista do Casar e da senhora antes como um recado direto pra mim, quem cunhou a palavra fritura e tal. Pra mim, retaliação ou não, sinceramente, nessa altura do campeonato eu tô um pouco me lixando. Agora, eu acho que a palavra pegou. Porque esse processo, o que é um processo de fritura? É um processo em que o interno joga pra imprensa coisas pouco abonadoras de alguém do interno. E aí, assim, eu já cobri tantas vezes o São Paulo com tantas direções diferentes que pra mim essa é uma das mais simples. Por quê? Ela, desde o início, estamos no quarto ano, tem o presidente, tem o diretor de futebol Belmonte, tem o Maurício e o executivo de futebol Rui Costa. Quando a imprensa, o PVC, o Hernan, qualquer pessoa fala a direção do São Paulo não está satisfeita, a direção do São Paulo, a direção do São Paulo tem nome e sobrenome. Eu cobri uma época, a do Tele, que foi a minha primeira época de São Paulo. Antes eu tinha passado pelo Corinthians, que era uma escola maravilhosa, que aquilo era o caos completo, e tudo acontecia no Parque São Jorge. Tinha a sala do Vicente Matheus e tal. Quando eu fui cobrir o São Paulo, era um time diferente, era organizado, era o CT e tal, não sei o que lá. E o São Paulo chegou no final da... O TD é bicampeão do mundo, mestre Tele. O São Paulo tinha na direção diretores que eram contra o Tele, e diretores que eram a favor do Tele. Se você tivesse uma manchete naquela época, direção é direção, você falava, mas quem? É o casal de rei ou é o Márcio Aranha? É o fulano ou é o fulano? Agora não. Ou então, em outra época, quando o Muricy era técnico, também tricampeão brasileiro. O Leco era contra o Muricy, o João Paulo Jesus Lopes era a favor do Muricy, o Juvenal... Agora não. Agora você não tem uma linha diferente na direção de São Paulo. A direção de São Paulo é um... É um bloco só, né? É um bloco só. E o Belmonte, que é o diretor candidato à sucessão do Casares, ele é centralizador. Então ele responde... E acho que ele não foge dessa responsabilidade. Então, assim, a partir do momento em que a direção está insatisfeita, Belmonte está insatisfeito. Ou o Muricy está insatisfeito, no máximo. E o Muricy tem uma característica diferente. Ele não é um cara, se você chamar ele aqui, ele vai falar o que ele pensa, não vai pensar duas vezes. Sim. Agora ele não vai ficar ligando para nenhuma pessoa, ou atendendo o telefone e falando, olha, acho que não é a dele, ele não tem esse perfil, né? Então eu acho que essa situação... E acho, não sei se vocês concordam, desde que a palavra foi cunhada, e o Casares não garantiu, a postura da direção de São Paulo mudou um pouco. É fotinho do lado. Eles sentiram o baque. Está claro, está claro isso. Acho que não é uma questão, assim, de... De fato, eles sentiram o baque dessa resposta da arquibancada, rede social e jornalistas contra essa fritura interna que foi exposta pela imprensa. Obviamente, muita gente acha que isso teve um certo exagero, mas para quem, de fato, conversou ali, você sentia que, de fato, era uma questão de tempo para a queda do técnico em cima daquele discurso que era feito. E isso mudou, né? Então talvez tenha uma virada de chave pela repercussão. E dois jogos como mandante fora do Murumbi, em que o Zubeldia foi ovacionado. Se tivesse Murumbi, os caras estavam mais piando ainda. Sim. Foi Brasília, ele sai ovacionado, eu até falo, infelizmente a TV São Paulo não captou isso, só quem estava em Brasília me passou, todo mundo estava lá, saiu ele, Zubeldia, Zubeldia. E no brinco de ouro, mais ainda, zoom, zoom, zoom contra a direção, e o Zubeldia de novo aplaudindo. Então é isso. Eu acho que também os caras sentiram que... Porque tem uma diferença grande entre isso aqui e a torcida do estádio, certo? Isso que eu ia falar. Existe essa diferença, não de alguém ser mais ou menos torcedor, não é isso. Mas existe uma diferença de comportamento, da torcida mais digital e da que vai ao estádio. E também, porque essa questão da fritura, vamos dizer assim, entre aspas, ela ficou muito notória. Quando você começa a ver entrevistas ou informações, e isso aí já é modo desoperante antigo, de outras gestões também. É. Como você bem falou. E aí a gente vê um cenário que, assim, o treinador do São Paulo, e eu estou falando aqui, eu tenho críticas ao Zubeldia também, acho que ele tem erros e convicções erradas em alguns momentos, mas o treinador do São Paulo não pode ter prazo de validade de seis meses. Pois é. A cada seis meses a gente fala que troca. É o que a gente clama a milênios. Dorival tinha que continuar, fulano tinha que continuar. Eu acho, essa direção, se você for pensar, ela só não trocou de uma temporada para outra quando era o Senne. Por conta do tamanho do Rogério. Sim. Mas ela também, pra mim, se precipitou em relação ao Crespo, e hoje ela faz críticas severas ao Crespo. Vamos só lembrar que quando o Crespo... Vale sempre a gente voltar um pouco. Sim. Quando o Crespo entrou, o São Paulo tinha perdido o Brasileiro do jeito que perdeu com o Diniz. O São Paulo não ganhava de ninguém, a torcida não queria ver o time pelas costas, o cara assumiu o time sem nenhum reforço indicado, e ganhou o campeonato do Palmeiras do Abel, certo? Sim. Como se fosse simples. Por que o São Paulo não fez de novo isso? Porque não é simples. Exato. Sem tomar nenhum gol, nem no Allianz Parque, perdendo os dois principais armadores no primeiro tempo, Benítez e Daniel Alves, e terminando um jogo no Morumbi com um meio de campo que era de Cotia. Luan, Lisieiro, Gabriel Sara e Igor Walsh. Não foi isso? Foi. Foi campeão com isso aí. É, sim. Contra o Palmeiras do Abel. Foi, não? Foi 2x0. Como se não tivesse... Como se fosse fácil. Não é. Então essa direção do São Paulo, o que eu acho, pelo Moneyball, que o técnico não é tão importante, que o técnico do futebol de hoje é muito importante. É claro que o técnico, e acho que eles têm um medo, uma paura, hoje o Abel completou 4 anos, de... Eles têm uma paura de ter um Abel. Você entende? Alguém que simplesmente responda... Quem é o cara do futebol do Palmeiras? É o Abel. E sabe o que é curioso? Porque na época pós-Murici, com o Juvenal, foi mais ou menos isso que aconteceu quando entrou o Ricardo Gomes. Lembra que o discurso era assim, a estrutura ganha, porque são pessoas. E aí tentou-se fazer essa movimentação, botaram o Ricardo Gomes, trocaram um monte de gente ali do DM, né? Do Turíbio, né? Um monte de gente que saiu. E aí o São Paulo ainda quase vence, o brasileiro, o STJD tira a Borges, da Goberto e Jean, na reta final, ferra a gente, né? E o São Paulo... Foi suave aquilo, né? É, ninguém lembra, né? Mas teve isso aí. Lembro bem. Né? Flamengo, né? Passar aí, né? Tudo bem. E aí aconteceu tudo aquilo, o Ricardo Gomes quase ainda ganha, e quase atesta aquilo que se falou. É. Que a estrutura ganhava, e não as pessoas. Só que aí depois vem a derrocada. Justamente porque se quebrou um time que estava ganhando. Pois é. A estrutura que vencia. E a gente vê esse discurso se repetir, né, Ronaldo? Pois é, eu acho que a... A avaliação, a discussão, a divergência sobre o trabalho de um treinador, ela pode ocorrer no dia a dia, isso no final de uma temporada, mas sem, neste caso específico, discutir a possibilidade de troca. Acho que não tem nenhum... O meu ponto é esse. Não tem o menor cabimento se falar em troca no contexto em que o Zubeio Dia está inserido, para mim. Mesmo que o São Paulo... Aí eu vou adicionar uma pergunta da internet, né? Que a gente faz no dia a dia, nos programas. Mesmo que o São Paulo não se classifique por uma Libertadores... Pois é, então essa é a questão... Aí já me fizeram essa pergunta, mas chegar em sexto pré-Libertadores não é Libertadores. Aí começa a ser... Não, não. Então, se o São Paulo não chegar entre os seis... Se o São Paulo vai chegar entre os seis, porque o trabalho é bom... Se o São Paulo não chegar entre os seis, que seria aí um sinal como o do Aguirre, que começou a cair, mas eu achei contra. Fui contra, acho que foi besteira. O São Paulo andou para trás, aí entra o Jardim e o que acontece no ano seguinte? É... É Libertadores e... É. O Diniz, talvez, a direção não conhecia, não foi ela quem contratou. Estava numa coisa vertiginosa. Mas, para mim, não seria o caso. O Zubeldi mais fez uma... Mal fez uma pré-temporada. E eu acho que é um técnico que não, pelo menos publicamente, essa também é uma outra vantagem que a direção não aproveita. É um técnico que não reclama. Ele não chia. É verdade. Ele nunca falou um porém publicamente das mazelas do São Paulo, da falta de contratação. Gente, a janela do São Paulo do meio do ano. O Atlético Mineiro está na final de Libertadores, tem quatro titulares da janela do meio do ano. O Botafogo tem quatro titulares da janela do meio do ano. O Corinthians tem meio time da janela do meio do ano. O São Paulo trouxe o Jamal Lewis, com todo o respeito, o Santiago Longo. Então, assim, não trouxe o Lucas para ganhar o campeonato, porque o Dorival tinha um time e ganhou dois jogadores que poderiam fazer a diferença. Um fez de fato, o outro não. Mas, pensa que o pé no freio já foi colocado durante a Era Zubeldia, no meio do ano. Muita gente no janelão foi para o tudo ou nada e está aí decidindo o campeonato. E o São Paulo não. O São Paulo recorre. E dá para entender tudo bem, ok. Só que eu deixo o técnico trabalhar. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.